Música 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 Carregar, dar shift, depois carregar é novo, po Você ficou dando a cabeça? Música Música Se liga, ele vai dar... Música Música Ele já tá um lá Quem? Mato ele Tomou, tomou Dá life filho da puta Carai tu ta errando tudo Carai tu errou tudo porra Meu irmão velho Caralho velho Ele errou granada Ele errou tudo Tudo que seria possível errar Ele errou Ué Toma lixo Que lixo velho Olha como é que o cara morre Olha como é que o cara morre Que que esse baixo quis fazer ai velho Assassins baixo né Assassin inscrito Eu sei que o baixo não apareceu no rio Ele só no final Agora já vem Esse filho da puta ai foi o cara que ganhou a partida Olha como é que ele matou você Olha ai Olha meu Deus do céu Olha o outro Olha a desgraça absurda e muda Petaplástico do cacete Puta que pariu velho Isso é melhor Desenha uma carga Mas vem rápido pra cá Vem pra cá rápido Trai essa ult filho da puta burro Bicho burro velho Como é que tu Tu tem uma ult de uma diva velho Tu troca isso velho A ult da diva eu parro em um sentido Aliado Não vale a pena não velho Pra mim Na minha opinião não vale a pena velho Até a diva só pra ultrar Tá lembra? Eu seguro essa porra caralho Tô nele Tô nele Tô nele Ta com um Segure esse caralho porra Tô nele Tô nele Tô nele Tô nele Tô nele Vem pra cá Vocês tem que focar Vocês estamos perdendo Tem que ser reagrupar ai Ta todo mundo em comum ai e ta morrendo Eu só morri 5 vezes no jogo Eu respeito Eu só morri 5 vezes é muito 5 vezes é muito 5 vezes é muito Bora Dragoa E aí Oh, e cima aqui de novo Filho da puta Fica ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí K Matei o suporte Tocô, tocô Levei, 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 levei Vitória Entrega, entrega, entrega rápido Tô entregando, caralho Entrega, porra Tem mais um, porra